Oiii... Sabe... É... Não quero que existam ressentimentos entre nós. Quando você e a... Rachel! Oh, Rachel, foram raptados. Eu estava na prisão do Gordon. Não coloquei as bombas. Os seus homens, o seu plano. Eu pareço alguém com um plano. Sabe o que eu sou? Sou um cão perseguindo um carro. Não sei o que fazer se eu alcançar. Sabe... Eu faço as coisas. A máfia tem planos. Os policiais também. O Gordon também. Sabe... São planejadores. Planejadores controlam seus mudinhos. Não sou um planejador. Tento mostrar a eles quão patéticas são suas tentativas de controlar as coisas. Então... Quando eu digo... Venha cá... Quando eu digo que não foi nada pessoal... Sabe... Eu estou...